Vídeo informativo, pessoal. Promoções aí na Kimbo, Life PO4. Vou listar para vocês aqui as promoções que estão valendo a pena e as melhores custos-benefício da Kimbo. Melhor fabricante, Calder e Ever. E por que eu estou lhe dizendo agora? Porque a partir de agosto vai ter a implantação aí do Digital Taxi. Então até lá as compras feitas agora, que eles despacharem até 1º de agosto, você já vai fazer, ter aquela chance de passar sem nada, como as minhas estão passando. Comprei 8 de 100 amperes, já passaram 6, zero tributo. As outras duas já chegaram em Curitiba, estou aguardando para que passe também, para que passe as 8 sem taxa nenhuma. Então, existe uma chance enorme, gigante, de comprando até 1º de agosto, passarem todas sem tributos. Depois que for tributado no site, não. Aí a gente já vai ter que calcular ali na hora e ir comprando, porque vai ficar mais caro. Então, o esforço maior para montar seu PEC Life PO4, agora você vai economizar muito mais do que já sair com a taxa do site. Então, vamos lá. Bateria Calder, melhor fabricante que tem aí no mercado. A de 88 amperes, que dá 95, tem uma promoção, que é o PEC com 4 unidades, você compra o PEC com 4 e ela sai mais barata a unidade do que comprando de 1 em 1. Ela está saindo a 381,74 no PEC. 381,74 já. O preço da bateria, mais o preço do frete, dividido por 4, 381,74 em uma bateria que é de 88 a 95, dá quase 95. Ou seja, compare o preço dela, 381,74. A de 100 amperes, que dá 105, está quanto em média? 476, quase 100 reais a menos, por mais ou menos 5 amperes a menos. Então, hoje, essa quem quer economizar, está um super negócio. E os estoques dela, vendeu tanto essa de 88 que está diminuindo. Então, garanta logo a sua. Vai estar aí na descrição do vídeo organizado. PECzinho, 4 baterias, 88, já com desconto. Vai ter o PEC dessa segunda promoção aqui, que também vale a pena, que são as baterias de 104 que chegam a 108. Ela, no combo aí, de 4 unidades, ela está saindo mais barato do que a de 100 amperes. Esse PEC, como eu disse, 104 nominal, 108, a capacidade real testada, está saindo a 463 no combo. Se você for comprar individualmente, ela vai sair um pouco mais cara, mas comprando no combo, sai a 463. Mas estamos falando de células de até 108. Também o link vai ficar na descrição do vídeo. E aí você pergunta, tá, Cis, mas eu quero comprar individual para mandar a Kimbo, não mandar tudo numa caixa. Na Kimbo não manda várias baterias. Você pode comprar 16, 20, ela vai mandar de uma por uma. Ainda vai intercalar os dias. Manda duas hoje, duas amanhã, três num dia, dois no outro. Ela vai mandar um monte de caixinhas separadas em vários dias diferentes. Todo dia manda um pouquinho para justamente passar como está passando as minhas sem tributação. É garantia de 100%? Não. Mas da minha das 8, vocês já passaram. A Kimbo manda a caixinha. Em português, sua parceira em energia solar. E está passando. Todas elas estão passando aqui para mim. Já vão chegar, provavelmente nessa semana aí eu já defarei mais vídeo com elas chegando aqui e mostrando os testes gráficos para vocês. E como eu disse, vai ter a Digital Tax a partir de agosto. Todas as compras que a gente fizer agora, que a Kimbo diz que partiu até dia 1º, provavelmente vamos conseguir passar sem essas taxas nenhuma. Então a hora de investir no banco LifePo4 é agora. Porque imagine, agora a gente está tendo a possibilidade de comprar as células a 381 reais. Montar um pack de 12 volts de alta capacidade do 24 por esse preço. Depois da taxa, as baterias aí que a gente compra de 380 vai estar custando as 600, porque vai juntar os 60% mais o ICMS. Então a hora é agora. E não deixe acabar os estoques, principalmente dessa 88 amperes hora da Calbee. Presta atenção. Tem aí também os outros links 100 amperes da Ever. Também são os melhores fabricantes, Calbee e Ever. Vendidos pela Kimbo. Está aí os links, os combos. Geralmente nos combos de 88 a 104, o preço da bateria fica mais barato do que comprando individualmente. E acho que é isso aí sobre essas promoções. Não, esqueci. Ainda tem... Eu falei com a representante aí da Kimbo. A Agnes disse, olha, eu comprei suas baterias. É top. Mostrei para o pessoal. Consiga aí um descontinho para o canal. Ela disse, tá assistindo? Eu já estou aplicando 10 a 13% nos links que eu estou passando para você. Você já está aí passando 10 a 13%. Pode clicar e olhar. Com esse link que você passa já está com 10 a 13% de desconto. Eu não posso fazer muita coisa. Não digo, um valezinho. Qualquer coisa, nem que seja 1% a mais. Um valezinho. Me dê aí para divulgar no pessoal do canal. Então, vai ter um link aí que vai ser assim, ó. Promoção exclusiva do canal. Esse link vai abrir uma página com um valezinho pequenininho. Aí você clica no vale, coleta o vale. E aí você pode comprar qualquer um desses packs ou individual. E além dos 10, 13% que já estão nessas baterias, ainda acrescentar mais esse valor na compra. Então, dá uma conferida aí. Qualquer coisa eu informo mais para vocês.